Leco, o que que é isso, velho? Mano, a gente tá muito pequenininho, velho. Tem um monte de bloco. Dá pra entrar nele, olha isso. Vamos, a gente vai. Vai nesse aí primeiro? Vamos, parkourzinho. Eu sou muito ruim nisso. E você também, pelo visto. Eu sou bom. Tô indo. Sou tudo que eu vou mostrar. Ah, não. Tá distante um do outro, é isso? Vai, Leco, vai. Tá muito distante. Vai, vai. Felix, vai dar muito ruim. Não vai, não vai. Confia. Leco, mano, calma. Assim, assim, assim. Calma, calma. Meu Deus, Felix. Tá, tá. Acho que eu peguei a manha, Leco. Eu peguei a manha, cheguei. Não, eu não chego nunca. Vem, vem que você consegue. Eu não chego nunca. Leco, você é muito ruim. Vai, Leco, por favor. Boa. Cuidado, cuidado. Não é possível. Leco, por favor, mano. Não aguento mais a gente nesse bloco. Vai, vai. Pula, por favor. Ai, boa. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais umzinho. Mais, vem. Vem, Leco. É isso. Vambora, fácil. Olha isso, a gente tá em cima do bloco. Meu Deus do céu. Tem um botão enorme, velho. E eu não tô falando do seu. Meu botão é pequenininho. Então, beleza. Como é que a gente clica nisso? Foi? Eu ganhei um pedaço. Eu ganhei uma madeira. O que é? Eu não sei, eu não entendi. Pra que que vai usar isso? Eu ganhei madeira também. Você ganhou uma também? Tá bom. Você gosta de madeira? Eu gosto da sua madeira. Leco, o que que tem nessa porta? O que que é isso aqui? Nossa, é muito estranho. Mas dá pra abrir essa porta? Não. Como você abriu? O meu não ia. Eu fui no cantinho. Nice. Mano, pra ir pra todo lugar demora tanto, velho. Meu Deus do céu. Eu queria abrir a boca. Eu não sei. No. Entendi. É, entendi. É só pra colocar em todos. Nossa, então em cada bloco vai ter um negócio. Meu Deus. Vai. Vai chegar primeiro. Ah, não vou conseguir. Não vale. Vai chegar primeiro. Vai. Será que vai ser um bloquinho? Acho que sim, né? Meu Deus do céu. É um bloco enorme. Tá, Leco, vamos ver isso aqui de ferro, então. É muito estranho esse bagulho de entrar no bloco, velho. Nossa, que... Tá doendo o meu olho isso aqui, velho. O que que é isso? Tem um monte de caminho. Ah, é um labirinto, Fenix. É sério? Uhum. Oi, Leco, tudo bom? Ué, passei. Como você passou? Onde você foi? Passei. É no cantinho do meu. Como você foi pra ir? Não faz sentido. No cantinho, bota pra trás. Ué, eu vou roubar... Ah, entendi. Bota pra trás. Nossa, eu vim aqui, mano. Eu vim aqui e eu não vi isso. Como assim? Nice, tá? Mano, isso aqui tá me dando uma claustrofobia aqui, mas tudo bem. Diga no quê? É... Alfred. Rolete 3. Alfred. A-L-F. A-L? O quê? Não é? Aqui, Alfred. Esse é o quê? É o quê? É o quê? Ele tá no Brasil? Você ganhou? Aqui, eu vou embora. Eu quero também. Peguei um... Nossa, é um blocão de ferro, velho. Que isso? Dá pra colocar no chão, será? Ok. Eu quase morri, Leco. Meu Deus do céu. É muito... Mano, eu perdi tipo uns seis corações. Vou pra esse, cara. Medroso. Ó, Leco. Ó só, ó só, ó só. Ai, calma. Ó como fica bonitão. Mano, parece você na vida real mesmo. Você é um pau? Não. Não. Não, 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 não. Estou vivão. Eu nem fiz nada. Olha como esse cara tem medo. Qual é o próximo? Bloco de areia? Você sabe. Porque o próximo ali na linhagem é bloco de areia, ué. Na linhagem? Leco, eu não vou falar mais nada. Você é um pau gigante ali em cima, você tá vendo? Em cima desse bloco de areia. Ah, não dá pra ver mais. Burro. Vai, sobe, sobe, sobe. Nossa. Tá, tá. Ok, tamo dentro da areia. Ahm... O que é isso? Spliff. O que é Spliff? Nossa. Lembra... Spliff, lembra que a gente fez isso? Onde a gente fez isso? Spliff é aquele bagulho que você quebra areia, sabe? Tipo... Ah, estou ligado. Que normalmente é com par, você quebra areia e você... Pra, 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 e cai. Estou ligado. Fui, tipo, tem alguma coisa pra quebrar. Pega o pau, ué, burro. Tá no mau. Parece que não pensa. Puta, é muito estranho. Isso é muito estranho, velho. Tá, Alec, tá preparado? Gente, você sabe que eu vou te dar um cacete nesse aqui. Por que você vai ficar nesse canto que tem a saída? Só pra saber. Ué, eu posso? Por que você vai ficar aí? Vamos lá, então. Pode ir? E três. Ah, que isso? Que três é esse? Ai... Ah! Que isso? Não! O que é que é isso? Não sei, velho. Otário. Tá, tá. Mano, por que eu não consigo te derrubar? Porque eu sou muito bom, Fred. Eu não consigo te derrubar, velho. Para, desce, velho. Não é possível. Eu não consigo. Eu sou muito bom nisso aqui, velho. Tá, tá. É lava! É lava! Não! 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 Não é possível, velho. Eu falei que eu sou muito bom nisso aqui, Fred. Não tem como. Alec, como é que eu desço aí? Eu vou ter que fazer um parkour aqui, mano. Mano, faz parkour. Tem uma passagem aqui, Fred. Já achei, já. Calma. Ah, já não vou morrer, não. Não é tão alto. Tá de boa. Mano, se eu cair ali, você é um otário. Eu quero que você saiba disso, tá? Que isso, tô tentando te ajudar, velho. Mano, onde a gente tá, velho? Que que é isso? Ah, tem uma escatinha aqui, ó. Pô, bonitão aqui, não é? Só que é bonito não. É isso? É a escada pra sempre? Mano, é tipo... Ai. Felô, Fênix. O que você fez? Que besteirinha. Boa sorte agora. Falou, Leco. Não. Faz o seguinte, faz o seguinte. Quebra em cima. Quebra em cima. Quebra aqui em cima. Não! Leco, você não pegou a porrinha do meu martelo, não? Eu acho que peguei. Por que você pegou? Que isso? Porque eu sou ladrãozinho, faz isso aqui que eu escuro, fiz, eu escuro, vi. Beleza, morri. O que? Como você não morreu, velho? Que que é isso? Ai, tem uma passagem aqui. Ah, você não tem nada ainda? Eu não consigo pegar nesse baú, eu vou ter que pular. Uh, peguei. Ah, tinha um negócio aqui, eu não vi. Oi, que foi? Esse aqui. Que foi? Tô com o de areia, eu tô com o de areia, o bloco de areia já. Vou dar de novo. O que? Como você não caiu, velho? Que que é isso? Eu jogo demais, velho. Esse cara é um ninja. Mano, essa aguinha tá... Aguinha de um pixel, isso aqui é muito estranho, velho, olha isso. Tá, vamos lá colocar areia. Vamos lá, vambora. Tá, ok. Qual que é o próximo bloco? Acho que é diamonds. É diamonds. Vamos pro diamonds, então. Tá, Leco, o que é isso aqui, Leco? É diamonds. Ah, é um minério de diamante, velho. É. Nossa, é muito estranho, olha isso. Dá pra minerar o diamante, Leco, ó. Eu tô minerando só o diamante, tá vendo? É verdade. Devia ser assim o jeito certo de minerar. Só o minério, deixa a pedra. Nossa, tem lava, tem lava. Você é tão óbvio, Leco. Mano, Leco, eu ganhei um minériozinho de diamante. É, porque a gente minerou de diamante, né? Nossa, mas é muito pequeno, velho. É tipo, muito pequeno. Exatamente. O que é aquilo ali, Leco? Mano, eu também não sei, velho. O que é aquilo ali? Use o martelo, Lilo. Ah, entendi, Leco. Olha pra cima. A gente tem que subir ali. Então, a gente vai subir ali, Lilo. Use o martelo, puta. Nossa, eu odeio você muito, cara. Tá, Leco, a gente só vai cavando pra cima, então? É isso? É isso, Fênix. Nossa, isso aqui vai demorar um pouco, você sabe, né? Eu te ajudo. Por favor, vai. Vai. Tô indo, ó. Tô te ajudando. Você tá ajudando mesmo, Leco? Porque não parece que você tá ajudando, Leco. Tô ajudando, Fênix. Não parece. Cadê o topo desse negócio? Não parece, cara. O que você tá fazendo? Tô te seguindo. Isso... Ah, chegamos, chegamos. Aí, ó. Olha aí, você já tá no topo do minério. Quase caindo minério de diamante, velho. Easy. Vamos lá. Meu Deus, é um bloco de diamante. Ah, você quer brigar aqui em cima, na ponte? Esse é o lugar que você quer brigar? Esse é o lugar. Tchau, otário. Nice, Leco. Mano, é um bloco de diamante. Eu achei que ia ser só um diamantezinho. Não, não. É um bloco, né? Nice demais. Mano. Não é regular assim, não. E é muito legal minerar o minério de diamante entrando nele, velho. Eu gosto de entrar nas coisas. Eu gosto de entrar nas coisas. Ah, você lê minha mente agora, é? É, mas... É quase como você lido coisas tão pequenas. Isso é o menor poema do mundo, Fanny. Deve ser igual o seu pau, velho. Dá pra você tatuar o menor poema do mundo do pau. Sabia que eu ia tatuar se você vive uma vez no meu pau. Só que aí só deu pra escrever o comecinho do S. Leco, o que tem nesse aí? Meu Deus, é de TNT, velho. É TNT, velho. Tem um portal aqui, velho. É sério? Sim. Ah, tô escutando o barulho enorme que tava fazendo. Calma. Nossa, isso é muito estranho, Leco. Mano, é bonitão. Não, é bonitão, né? Ó, parece um escorredor bonito, mano. Que isso? Ah, é o Obsidian. Vamos entrar? Vamos. Como a gente entra? Ah, tá pra... Ai, meu Deus. Você morreu? É impossível. Podemos entrar dessa vez agora? Podemos, velho. Muito obrigado. Vamos juntinho, ó. Vamos juntinho. Tem que ser bem na beiradinha, bem na beiradinha. Aí, ó. Vamos lá, vamos embora. Assim? Aham. Tá, Leco. Oi. Onde a gente tá? TNT Run. Você sabe o que é isso? Ah, sei sim, Fanny. Vai ter que ficar pulando, né? Exatamente. Ó, esse você conhece. Quem diria? O Spliff não sabia, burro. Mano, eu conheço por causa do Fall Guys. Tá, eu te odeio. Eu quero que você saiba isso, ok? Que eu te odeio muito. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu caí. Eu caí dois. Eu caí dois, velho. Eu caí três. Não, cadê você? Mano, como... Eu tô no primeiro ainda. Como você é tão bom nisso, Leco? Eu não sei quanto... Meu Deus. Opa, Leco. Tudo bom? Eu ganhei pelo visto, né? Eu achei que a gente ia morrer, só vidro. Ah, que bom, então. Mas... Ah, não vale. Mano, é que eu caí o primeiro e eu caí tipo 700 segu... Sabe, eu te odeio, Leco. Tipo, muito. O que? O que tá acontecendo? Não! Otário. Tá, e agora? O que a gente faz? Tem um buraco aqui. Desce, desce. Desce, seu merda. Desce, Pim. Desce você. Eu não vou descer, não. Ah, vou sim. Achei que era lá. Ah, agora você vem também, né? Você é um merda. Quero que você saiba. Quem tem aqui, Félix. Ah, quem diria, não é mesmo? Eu te odeio. Ganhei mais uma, hein? Não ganhou. Seu merda. Rui. Lixo. Félix, eu sempre humilho você no joguinho, Félix. Cala a boca, ninguém se importa. Ninguém se importa, velho. Desce o que você... Ai, tem que colocar o bloco. Nossa! Ih, Félix. Olha o caminho. Eu fico aqui, Félix. Vai lá. Ah, você é um otário, mano. Eu quero que você saiba. Olha o caminho que é, velho. Meu Deus. Félix, Félix. Por que eu tenho que vir pra esses negócios? Você quis pegar o bloco? Tô triste agora. Nossa, eu consigo te ver mó pequenininho, velho. Não acredito que você tá igual, Félix. Ninguém te perguntou nada. Por que isso eu vou ficar aqui esperando? Léco, você acredita que falta um bloquinho só, Léco? Apenas um, Félix. Ai, mano. Por que eu tenho que voltar aí, velho? Não tem um carrinho pra ir chegando até aí, não? Tem, tem. Pega o meu carrinho de mão aqui. Léco, seu carrinho tá meio duro. Bora, Félix. É o último, Léco. É o último, mano. Não é possível. É o último. Vazio, oco. Meu Deus, é um portalzão do Dendy. Nossa, isso é muito estranho. Isso é muito estranho, velho. Ah, dá pra entrar aqui? Ah, não dá, não. Não dá pra entrar? Não, eu tento entrar pra você ver. Não deixa. Nossa, Léco, isso aqui tá me dando uma dorzinha de cabeça, velho. Não, isso aqui é o último. Ah, fica se mexendo. Já te aviso? Sim, velho, isso aqui é muito estranho. Vamos entrar? Ah, eu já te aviso. Vamos lá. Tá, a gente tá no Dendy. No Dendy? Mas o que é isso aqui? O que tem? Ah, já entendi, Fênix. Ah, é isso mesmo? Só pra saber. Tchau, Fênix. Não, não, não. Vamos jogar, ok? Não, não, não. Sem roubar. Vamos ver quem consegue. Vamos ver quem consegue. Tá, Léco, vamos cada um de um lado? Você vai desse lado ou vai do lado? Eu vou desse. Eu vou desse aqui. Pode ir? Pera. Três. Já foi, já. Não, eu só rodeio, né? Dois. Um. Bora. Vai. Tô vendo você, hein, Léco. Meu Deus, ele tá rodando. E que isso? Que que isso? O que que é isso? Tá, Léco, eu vou ir, então. Não consigo colocar meu barco. Ih, é um problema seu. Eu tô indo agora. Nossa, isso aqui é muito difícil, velho. Meu Deus. Tá. Tá, tô indo. Tô indo. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Easy, easy. Tudo bem, hein, Léco? Mano, tranquilasso. Eu tô dando uma rondandinha aqui, mas tô chegando. Vai, vai. Easy, Léco. Easy, ok? Eu achei fácil. Você ainda tá aí, velho? O que é isso? Eu tô indo a cautela. Fala, você vai me matar. Ah, que, Léco? O que que é isso? Tô nem aí, velho. Eu vou pegar, então. Tá. Ah, eu tô voltando, então, Léco. Léco, você é horrível nisso, ok? Mano, tem jogos que eu sou bom e tem jogos que eu sou péssimo. Eu quero que você saiba. Você é horrível. Entendeu? Eu sou péssimo em um só. Você nem todo. Eu vou todos os restos. Sabe, Léco, eu não gostei. Por que que todas as vezes eu tenho que correr até o negócio? Mas eu te ajudo. Obrigado. Isso ajuda bastante, é verdade. Tá vendo? Você é muito gentil, Léco. Que isso? Você escutou isso? Você ouviu? Ouvi. De onde que veio? Não sei, velho. Não, veio de lá, né? Com certeza. Não tá com fone, não? Puta. Que isso, cara? Mano, o que que foi isso, velho? Precisava? Sim, precisava. E aí? O que que é? Precisava? Não, diz que não é isso. Dá pra você ir que perdeu tudo. Meu Deus, é sério isso? Ah, não. Não é possível, velho. É o fogo queimado. Fogo queimado. Só pra você Tem mais vídeo em breve Vídeo em breve Vai se inscrever É o fogo queimado Fogo queimado Só pra você E se você não gostou Se não gostou Vai se fuder Vídeo em breve Vídeo em breve